Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no Instagram, me segue lá, e eu faço o V-Direct. E no V-Direct de hoje, é um V-Direct a pedidos. Eu não vou ter o comentário, porque meus amigos pediram pessoalmente. Tanto a Bela, quanto o Tutu. Inclusive, um beijo. Eles falaram, reage o MD chefe… MD chefe? Tiffany, que foi lançado ontem. Eles falaram que o MD tá bombando, ele tem clipes fodas, eles amaram esse clipe. Eles acharam do meu lado, eles falaram, mano, você tem que reagir. E eu falei, então tá, bora lá. Eles me mandaram o link, eu vou reagir aqui. Eu acho que eu vou gostar, porque eu já vi o MD chefe. Ele é da hora, ele é o momento. Então, bora assistir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de V-Direct. E também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. MD chefe com Tiffany já tem um milhão em um dia. E tá em sexta em alta. Bora começar. Direção, Bruno, não sei o que, eu não consegui ler. Finesse, né? Ele tá falando das minas. Ele fala com uma classe que eu fico passada. As mulheres chefonas. Eu amei. Uh, ele tá de... Ele tá de Nike shorts. Lindas, lindas. Todos têm a barba igual a dele, tá ligado? Escolhida. Achei ela chiquérrima. acabaram. Correndo na sua música. Achei ela chiquérrima. Achei ela chiquérrima. Vamos lá? Ok. Passado, gente. Oh, achei muito da hora. Amei! Que passado, porque eu achei... Sei lá, na minha cabeça eu achei que iria, sei lá, falar... Vai, mete... Nas mulheres. E ele tá, tipo, exaltando elas, falando que elas são caras e gatas. E aquelas... Eu adoro o jeito que ele fala. Parece que ele tá falando como um dobrador, entendeu? Eu acho que ele chique, eu amei. Enfim, eu achei ele super chique, eu ia falar. Eu amei, gente, amei. Agora me diz você o que achou de MD Chef com Tiffany. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos de react meus. Eu tenho vários, gente. De trap, funk, rap, pagode... Tudo. Pagode, mentira. Pagode eu tenho, sim. Com a galera, eu vi o tiragueio. Enfim, não esquece também de se inscrever e deixar o like. Até mais!